Pepe, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo de número 15, eu quero partilhar com vocês nessa noite sobre o tema Jesus, o melhor amigo. Jesus, o melhor amigo. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, conforme João, são três versículos, versículo 13, 14 e versículo de número 15. Diz assim o texto, ninguém tem maior amor do que este, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, disse Jesus. Podem assentar, queridos irmãos. Eu reconheço, em muitos pontos, que eu sou, de certo modo, um homem alienado sobre muitas coisas. Foi quando eu fui pesquisar acerca deste texto, e para entender sobre o conceito de amigo, de amizade, que eu descobri que existe o dia mundial, ou o dia internacional da amizade. E é aí que eu comecei a conectar as coisas, porque, em um determinado dia do ano, dia 20 de julho, a gente começa a receber no WhatsApp várias mensagens sobre amizade. E me parece que isso já faz muito tempo. Eu, de fato, sou um homem alienado. Eu não tinha conhecimento de que existia um dia internacional da amizade. E todos concordam que ter amigos é algo importante. Quem tem amigos não corre o risco de ficar na solidão, muitas vezes, em situações em que fiquemos isolados. Quando se tem amigos, amigos de verdade, amigos que se importam conosco, amigos que se interessam por nós, eles nos procuram nessas horas difíceis da vida, estão sempre por perto, ou quase sempre estão por perto, interessados em nós, a despeito daquilo que nós podemos oferecer àqueles com os quais nós temos laços de amizade. E eu penso, irmãos, que das muitas figuras que nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa figura que se aplica ao Senhor Jesus Cristo quando Ele mesmo diz ser o amigo, o amigo capaz de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, e no contexto que Ele diz, olha, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, eu penso que das muitas figuras, e são muitas mesmo, em relação ao Senhor Jesus Cristo, essa figura de Jesus Cristo como o amigo que se doa, o amigo que se entrega em favor dos seus amigos, é uma das mais encantadoras. Porque, de alguma forma, na alguma medida, nós sabemos o valor de uma amizade, nós sabemos o valor que existe numa relação em que o outro é o nosso amigo. Muito embora nessa relação interpessoal, tantas vezes existe a possibilidade, e tantas vezes acontece de fato, as decepções, as frustrações nessa nossa relação que se desenrola interpessoalmente falando. mas quando nós olhamos e dentro da experiência que nós temos, nós vemos a beleza, nós vemos também a riqueza deste conceito do Senhor Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. Eu convidava, certa feita, um pastor presbiteriano para participar de um trabalho evangelístico realizado pelos adolescentes de um projeto social que tínhamos na cidade de Vitória, em dois bairros específicos da cidade de Vitória, na capital do Espírito Santo. E então, os meninos, os adolescentes se mobilizaram entrando pelas vielas daquele bairro, naquelas escadarias, naqueles becos, convidando a todos que residiam na proximidade do projeto social. E chegou o grande dia, os meninos estavam entusiasmados e algumas pessoas responderam aos convites alguns familiares dos meninos e das meninas e dentre eles tinha um sujeito embriagado, vizinho do projeto. E ele veio. E ele ficou, como é peculiar de alguém que está sob o efeito do álcool de um modo excessivo, e ele a curvou a sua fronte com os olhos fechados daquele jeito que ora balançava para lá, ora balançava para cá e nós pensávamos que ele ia cair da cadeira. E o pastor convidado começou a falar do tema Jesus, o amigo. Jesus, o amigo fiel. Jesus, o amigo verdadeiro. Jesus, o amigo companheiro. Jesus, o amigo com quem você pode contar. E o pastor foi discorrendo e elencando várias vezes expressões tais como estas. De repente, ele abriu um dos seus olhos, ergueu a cabeça e disse, pastor, e ele não é amigo de copo não, pastor. Ele que aparentemente não estava ouvindo, não estava prestando atenção, ele estava acompanhando aquilo que o pastor estava discorrendo. E a conclusão dele que Jesus não é qualquer amigo. que Jesus não é um amigo que estabelece a amizade dentro da linguagem dele e dentro da compreensão dele, amigo de copo. Você entende a linguagem que ele está falando, não é amigo de boteco. Ele é muito mais do que aqueles que comparecem em determinados lugares para estar conosco para tomar uma refeição ou comer alguma coisa. Ele é mais do que isso. Ele é o melhor amigo. Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo presente. Ele é o amigo que se entregou pelos seus amigos. E aqui, meus irmãos, duas verdades são importantes nesse texto. Duas verdades merecem destaques nesse texto. E a primeira verdade é por que Jesus é o melhor amigo. E a primeira verdade é porque ele deu a sua vida pelos seus amigos. Diz aí o texto, o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Disse Jesus. Você tem amigo? Você, minha irmã, você tem amiga? você acredita mesmo que o seu amigo com quem você já convive há muitos anos, talvez um amigo que você tenha um estreitamento de laços que começou lá na rua onde você nasceu, onde você cresceu, onde você passou talvez os melhores anos ou os anos mais marcantes da sua vida no convívio com seus pais e ali um coleguinha, um vizinho ou talvez alguém com quem você frequentou a escola nos seus primeiros anos em que você estava sendo alfabetizado, você tem um amigo? Você tem uma amiga? Você acha que este amigo com quem você já convive há muitos anos, você acha mesmo ou você acha que é possível que ele tenha coragem, a iniciativa num determinado momento de conceder a vida, de entregar a vida dele por você? Mudemos a pergunta, você é amigo de alguém? Você como sendo alguém com quem você tem amizade, você seria capaz de dar a sua vida em favor do seu amigo? Você seria capaz de morrer em favor daquele com quem você já convive há muitos anos e que você diz ele é meu amigo, ela é minha amiga, você seria capaz de entregar a sua vida por ele, de morrer por ele? Irmãos, eu tenho alguns amigos, alguns amigos de infância, alguns amigos com os quais eu fui construindo amizade depois, na adolescência, na idade adulta e ainda hoje Deus tem me dado o privilégio de ter alguns amigos, mais recentemente, amigos chegados, amigos com os quais eu tenho prazer em estar com eles, em conversar com eles, em partilhar com eles as minhas angústias, as minhas dores, mas irmãos, eu confesso a vocês nessa noite, eu não sei se essa amizade que eu tenho com eles e que eles têm comigo, eu não sei se eles são capazes de dar a vida em favor da minha vida. E eu também não estou certo que eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Eu não sei se eu teria coragem de num determinado momento em que houvesse uma exigência numa determinada situação em que eu me colocaria no lugar dele para morrer por ele. mas aqui nós estamos vendo um texto de alguém que é o Deus nada mais nada menos do que o Deus encarnado que está dizendo ninguém ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Conta-se que um soldado americano na linha de combate e vendo o seu amigo que ele já conhecia e que tinha laços de amizade estreitos com ele foi atingido e ficou a merced da situação porque o exército recuou e quando ele compareceu diante do tenente que tinha o comando daquela batalha daquele embate ele se apresentou e pediu ao seu tenente permissão para voltar e trazer de volta o seu amigo ferido o tenente negou o pedido disse não tem permissão soldado provavelmente se você voltar onde ele foi atingido provavelmente ele já está morto então não tem por que voltar lá ele ignorou a ordem do seu comandante do tenente e foi em busca do seu amigo depois de algum tempo ele volta todo ensanguentado com o seu amigo sobre os ombros e ele cai então porque foi ferido na tentativa de salvar o seu amigo e o tenente disse veja o que você fez veja o que você me aprontou eu perdi um soldado porque quando ele volta o amigo já havia morrido e agora estou prestes a perder um segundo soldado valeu a pena soldado você ir lá para trazer de volta este soldado ferido e agora morto e ele nos seus últimos instantes da vida ele disse para o tenente valeu a pena porque quando eu cheguei lá ele ainda estava com vida e ele disse eu sabia porque você é meu amigo eu sabia que você não iria me deixar sozinho que você iria voltar para me apanhar amigo é assim irmãos mas mesmo uma história dessa que mexe conosco mesmo uma história dessa que pode mexer com as nossas emoções não se iguala ao relato bíblico que nós estamos nos detidos nesta passagem em que o senhor jesus diz ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos trata-se irmãos aqui no texto daquele que é justo que haveria de morrer pelo injusto aquele que é santo que haveria de morrer pelos ímpios trata-se aqui irmãos daquele que é íntegro e reto que haveria de morrer em favor dos pecadores e esse mesmo os chama de meus amigos mesmo sendo quem nós éramos do jeito que nós estávamos o senhor jesus já nos via e olhava para nós e orou por nós e disse em sua palavra que nós éramos os seus amigos pelos quais ele haveria de morrer e se entregar lá na cruz do calvário agora parece que se cria aqui uma espécie de paradoxo porque o ensino bíblico também ensina que todos nós éramos inimigos de Deus todos nós nos encontrávamos em rebelião em franca rebelião contra Deus em oposição contra Deus contudo mesmo assim mesmo a bíblia dando conta dessa verdade é correto afirmar que jesus morreu tanto pelos inimigos do pai quanto por aqueles que ele chama de meus amigos de meus amigos como assim como entender isso nós precisamos entender isso sobre duas óticas primeiro sobre a ótica da queda sobre a ótica da queda jesus morreu pelos inimigos de deus quando os nossos primeiros pais pecaram contra deus o pecado dos nossos primeiros pais é como que construiu um paredão um paredão de inimizade no que diz respeito aos homens em relação a deus e os homens portanto ficaram impedidos de se relacionar com deus e a estes homens que precaram contra o deus santíssimo são chamados na bíblia de inimigos estavam em inimizade contra deus é paulo em sua carta aos romanos que diz o seguinte mas deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores diz a palavra de deus mas nós precisamos olhar a segunda ótica nesse contexto que tanto é correto afirmar que cristo morreu pelos inimigos de deus e morreu pelos seus amigos conforme o seu próprio ensino e sobre a ótica do pacto jesus morreu pelos seus amigos deus tem um povo escolhido que foi eleito por deus antes da fundação do mundo e a esse povo escolhido que a bíblia chama de eleitos que a bíblia chama no novo testamento de igreja que a bíblia fala que são propriedades exclusivas de deus a este povo este povo foi dado de presente ao filho de deus 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 escolhe deus ama antes da fundação do mundo e dentro desse contexto do pacto deus tendo elegido este povo cristo veio para morrer por estes por estas pessoas e isso posto ajuda a nos entender o que jesus está ensinando ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos o senhor jesus amou seus amigos amou seus amigos de modo ativo amou seus amigos de modo sacrificial ele decidiu entregar-se voluntariamente para salvar os seus amigos que estavam perdidos ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos louvado seja deus irmãos queridos preste atenção nisso a amizade que temos uns com os outros por mais saudável que ela seja por mais que ela apareça sincera e bem firmada é possível que em algum momento por alguma ação por alguma palavra por alguma postura nós venhamos a decepcionar aqueles que nós dizemos que são nossos amigos é possível que você e eu também num determinado momento acabemos por decepcionar aqueles que devotaram a nós amizade com o senhor jesus christ entretanto não é assim meus irmãos com o senhor jesus christ isso está fora de cogitação jesus não decepciona os seus jesus não decepciona aqueles que entram numa amizade com ele e que usufruem dessa amizade desse estreitamento de laço com ele ele jamais vai frustrar você ele jamais vai decepcionar você porque ele estabeleceu isso com base no seu próprio amor ele estabeleceu essa relação comigo e com você pelos quais ou com os quais ou pelos quais ele morreu não com base naquilo que você poderia oferecer em troca não com base naquilo que ele previu em você ele o fez com base no seu amor imutável e eterno e esse amor imutável e eterno o levou a se doar por nós lá na cruz o amor de jesus não é um amor sentimental o amor de jesus não é um amor evidenciado e demonstrado apenas em palavras o amor de jesus ele ganha o seu contorno mais pujante mais forte maior lá na cruz lá na cruz ele revelou este amor do qual ele está falando este amor que o levou a se entregar e a ser a maior prova de amor para conosco numa relação de amizade irmãos pode existir amor deve existir amor pode existir amor semelhante pode existir amor que tenha os seus atributos mas jamais existe amor maior do que o amor de cristo jamais ele é um amor sublime ele é um amor sem igual ele é um amor que moveu o nosso salvador voluntariamente a se entregar por nós lá na cruz do calvário jesus é o melhor amigo por que ele é o melhor amigo porque ele deu a sua própria vida em favor dos seus amigos a segunda verdade que nós vemos no texto que destaca que jesus é o melhor amigo está no versículo de número 15 diz aí o texto já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos preste atenção nisso olha que coisa magnífica porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer em segundo lugar ele é o melhor amigo porque ele revelou o segredo do pai para os seus amigos para os seus amigos nesse texto irmãos nós vemos o ensino de cristo esse ensino ele é claro ele é direto ele vai mostrar que existe uma diferença relacional no que diz respeito ao servo ou ao escravo e ao amigo o que está em voga aqui ou que está em alto relevo nesse texto é a ideia de que é conferido a um amigo em relação a um escravo a ideia de intimidade relacional por quê? porque o servo simplesmente faz o que lhe é pedido e nada mais enquanto que ao amigo lhe é confidenciado os segredos do coração do pai o servo é privado de certos privilégios mas o amigo de Cristo tem o privilégio de conhecer os segredos do pai o conhecimento do pai que foi segredado ao filho é também transmitido aos amigos de Jesus o escravo apenas deve fazer ou faz o que lhe é exigido mas o amigo Jesus decide contar a ele tudo o quanto ele ouviu do pai que trata-se do conhecimento mais sublime que pode ser transmitido aos seus verdadeiros amigos servos tem que cumprir o seu dever e devem cumprir o seu dever mas o amigo tem a confiança de conhecer e de saber as coisas mais espetaculares acerca de Deus o pai eu penso que o texto do antigo testamento que se encontra no livro dos salmos no salmo 25 versículo 14 ele lança luz naquilo que o senhor Jesus está ensinando aqui diz o texto a intimidade do senhor é para os que o temem preste atenção a intimidade do senhor o conceito do senhor ali é o conceito pactual do Deus que decidiu fazer uma aliança com pessoas pecadoras é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança pense nesse conceito de intimidade intimidade do senhor não é intimidade com o senhor não intimidade do senhor algo que está inato na sua essência no seu ser e ele decide então revelar a sua aliança aqueles que o temem ele resolve fazer com que os seus tenham conhecimento daquilo que ele vai estabelecer por meio de uma aliança muito muito tempo depois agora Jesus está ali e fala assim olha já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer a intimidade do senhor é para os que o temem no evangelho de mateus sobre revelação na iniciativa da graça de deus dessa ação de deus e vem e que descurtina as coisas e que revela aos pequeninos está escrito mateus 11 25 a 27 por aquele tempo exclamou jesus graças te dou ó pai senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos sim ó pai porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e o texto diz assim e aquele a quem o filho o quiser revelar e para quem ele toma a decisão de revelar aos seus amigos aos seus amigos ele dar conhecer as verdades sublimes acerca do pai e do projeto do pai e do plano do pai em relação a nossa existência e a nossa história nossa história com ele quando Deus te chamou quando Deus fez com que os seus olhos fossem iluminados quando Deus fez com que você compreendesse a verdade do evangelho isso é uma sinalização que você estava entrando numa relação de comunhão e de amizade por meio daquilo que Jesus havia feito na cruz nesse texto só para você entender no evangelho de João do capítulo 3 irmãos capítulo 3 do evangelho de João até o capítulo 16 Jesus está numa conversa particular com os seus discípulos essa conversa em vários momentos o senhor Jesus estabeleceu uma conversa em que os seus discípulos estavam presentes mas também haviam outras pessoas por perto escutando o que Jesus estava falando e ensinando só que em João capítulo 13 ao capítulo 16 a conversa é privada a conversa é particular Jesus está com os seus e aos seus ele vai dando a conhecer coisas sublimes não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim ele revela aquilo que o pai tem planejado na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vos teria dito eu vou preparar lugar e quando eu preparar voltarei para vos receber para que onde eu estou estejais vós também estejais vós também ele fala da sua partida e nessa conversa ele acaba segredando aos seus discípulos quando eu for eu rogarei o pai e o pai enviará o outro consolador vocês não ficarão órfãos o que Jesus está revelando é para os seus amigos é alentador para os seus amigos é confortante para os seus amigos essas verdades não alcançam o coração daqueles que estão fora dessa relação de amizade somos amigos irmãos do filho eterno de Deus somos aqueles que o filho de Deus decidiu revelar o conhecimento do pai louvado seja Deus J.C. Wiley ele diz algo maravilhoso sobre essa verdade em seu comentário sobre esse texto ouçam o que ele diz nenhuma pessoa é tão rica tão forte tão importante tão bem sucedida tão completamente superna quanto aquela a respeito de quem o senhor afirma este é o meu amigo nada pode se comparar ao fato de que Jesus olhe para você e diga diante dos santos anjos de Deus este é meu amigo esta é minha amiga este é meu esta é minha são meus amigos nada do que você conquistar nada do que você alcançar nessa vida pode se comparar ao fato que Jesus diga você é meu amigo você é minha amiga você me pertence e você está envolvida comigo nessa relação pactual de intimidade J.C. Wally ainda diz assim conhecer servir obedecer seguir a Cristo trabalhar em sua vinha e lutar em favor dele tudo isso é deveras importante todavia diz ele quando pecadores como nós são chamados de amigos de Cristo é incomparável é incomparável glória seja dada ao nome de Jesus se por um lado essas verdades maravilhosas chegam até nós Jesus é o melhor amigo porque ele é o melhor amigo porque ele deu a sua vida em favor dos seus amigos em segundo lugar Jesus é o melhor amigo porque ele é o melhor amigo porque ele revelou o segredo do pai aos seus amigos agora o que nós precisamos responder nessa noite a luz dessa verdade gloriosa é o que caracteriza uma pessoa como sendo amiga de Cristo quais são as credenciais percebidas na vida de alguém que diz eu sou amigo de Cristo e o versículo de número 14 então responde para nós porque talvez você até pense que é amigo de Cristo ou amiga de Cristo mas talvez por não se enquadrar naquilo que vai caracterizar que vai qualificar uma pessoa como sendo amigo de Cristo não é visto na sua vida não é percebido na sua vida então é um momento para você parar e analisar e pensar porque o texto diz assim vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando e aqui o que nós vamos perceber o que pode levar na existência de uma pessoa de um homem de uma mulher de um ser humano as iniciativas as decisões as verdades que podem comprovar que essa pessoa está nessa relação de amizade íntima estreita com o Senhor Jesus Cristo a primeira coisa primeiro você tem ou você se torna amigo de Jesus quando responde ao convite de Jesus uma coisa é a verdade inquestionável realizada de uma vez por todas o fato que Jesus morreu pelos seus amigos lá na cruz uma outra coisa é que na existência na história de cada um de nós tendo escutado o evangelho de Cristo é preciso responder a este convite do evangelho a esta reivindicação que o evangelho faz e conforme as palavras do próprio Senhor Jesus quando ele disse vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei disse Jesus tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve disse Jesus quando você escuta essa verdade essa verdade ecoa em seus ouvidos penetra no seu coração e você caminha em direção ao Senhor Jesus Cristo atendendo ao seu convite você está para entrar nessa relação de amizade e de comunhão com o Senhor Jesus Cristo em segundo lugar você se torna amigo de Jesus quando você coloca a sua confiança inteiramente em Jesus quando você deixa de confiar em si mesmo quando você deixa de confiar naquilo que você faz naquilo que você pensa ser naquilo que você acha que pode gerar afeição por parte de Deus para que Deus possa te acolher quando você é despido da sua autoconfiança e levado a confiar inteiramente em Cristo e no que Cristo fez você então entra nessa relação de amizade você atende o convite você confia em Cristo você descansa em Cristo e no que Cristo fez confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento descansa em Deus e confie no Senhor terceiro você se torna amigo de Jesus e quando você se torna amigo de Jesus você deve evidenciar que é amigo de Jesus pela obediência é o texto que nós estamos vendo aqui não basta dizer que tem fé não basta dizer que confia em Cristo e entretanto viver uma vida que destoa daquilo que você diz crer é preciso revelar ou ter como evidência de que você é amigo de Cristo ou ter como evidência a obediência não se iluda meu irmão não se iluda minha irmã essas verdades estão lado a lado com aquilo que Cristo fez e com aquilo que Cristo doou para os seus vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando o que você precisa entender o que nós precisamos entender aqui é que a obediência não é um quesito para se tornar amigo de Cristo a obediência é um quesito que comprova que somos amigo de Cristo a obediência não é algo que vai lhe franquear a amizade de Cristo a obediência apenas mostra que você já é amigo dele como que você tem lidado com aquilo que Cristo fala vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando como que você tem revelado e tem assumido essa postura em sendo amigo de Cristo vamos pensar em situações práticas pense num rapaz que é crente que sabe que o conselho bíblico é que ele não namore não case com uma menina que não seja crente pense numa moça crente e que surge um rapaz bom de papo bom de conversa e ela quando avalia ele não tem comprometimento com Cristo e não quer ter e ela então lembra que Cristo diz você não deve entrar nessa relação é como uma amiga minha uma amiga minha de quase 80 anos que era noiva do melhor partido da região fazendeiro mais importante da região naquele tempo ela rompendo com todo aquele contexto histórico o pai dela naquele contexto rural foi o único a mandá-la para um colégio interno as mulheres não iam então pense você ela tem quase 80 quase 80 anos e ela foi e ficou noiva durante esse período num tempo de férias ela voltou para casa e o noivo falou com ela assim olha nós vamos nos casar daqui uns meses e eu quero te dizer que você vai ter que sair da escola você não precisará estudar eu tenho tudo você vai cuidar da casa e vai ter filhos ela disse que até aí joia ele fez a segunda reivindicação a segunda reivindicação você deve deixar esse negócio de ser crente você sabe que eu não sou adepto dessa religião dos crentes é assim que se dizia naquele tempo então você vai ter também que romper com esse tipo de vida ela tinha 15 anos e ela conta que em lágrimas puxou o anel do dedo do lado direito da mão direita e tirou e entregou a ele ela disse irmãos que aquele homem foi o grande amor da vida dela e ela o entregou e falou assim se essa é a condição está terminado não existirá casamento ela disse que ficou um palito emagreceu trancou-se no quarto por vários meses pensou que iria morrer mas uma coisa ela estava certa eu não troco Jesus por nada eu prefiro morrer do que deixar o meu salvador eu não o deixarei ela entendeu não existe idade para revelar obediência para demonstrar compromisso com o salvador Jesus Cristo isso é firmado por conta do que ele fez em contrapartida eu respondo com fé e obediência ao meu salvador é assim e é desse jeito que o senhor Jesus diz vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando disse Jesus conta-se que um orfanato no Vietnã foi atacado destruído crianças morreram crianças ficaram feridas e das muitas crianças feridas uma menina com oito anos precisava de que surgisse no meio da multidão um doador de sangue e as enfermeiras com os poucos recursos orientadas pelo médico saíram fazendo um exame aqui outro ali para saber quem era compatível e o desespero foi tomando conta daquele cenário ninguém aparecia nenhum tipo de sangue era compatível com aquele que a menina precisava e depois de um silêncio pensando que a menina de oito anos iria morrer um menininho franzino ergueu uma de suas mãos não entendendo muito bem o que os enfermeiros estavam dizendo e nem o médico e foi conduzido e deitado ao lado da menina e começou-se o processo a transfusão de sangue de repente o médico olhou e viu e ouviu um soluço e perguntou se estava bem e ele acenou que sim de repente o médico ouviu novamente o segundo soluço e perguntou se estava bem e ele disse que sim de repente o médico ouviu um choro e percebeu que as lágrimas corriam em sua face e o médico chamou a enfermeira que falava arranhava aquela língua daquele povo e ela perguntou o que estava acontecendo e ele disse eu pensei que eu iria morrer que iria tirar de mim todo o sangue e com isso eu iria à morte e o médico então perguntou e por que que mesmo assim você decidiu fazer a doação de sangue e ele disse porque ela é minha amiga porque ela é minha amiga e por ela ele estava disposto a morrer eu quero te dizer meus queridos irmãos que um dia o Senhor Jesus chorou no jardim do Getsemane que um dia o Senhor Jesus precisou de pessoas para estar com eles e lá na cruz Jesus doou o seu sangue em favor dos seus amigos isso não privou do choro isso não privou da angústia mas o levou a se doar em favor dos seus amigos lá na cruz o seu sangue foi vertido em favor daqueles com os quais ele haveria de firmar eternamente uma relação estreita de amizade para fazer parte do círculo de amizade de Cristo entretanto existe uma condição e a condição é você precisa crer você precisa se arrepender você precisa crer que na cruz Jesus Cristo derramou o seu sangue fez aquilo que você não podia fazer pagou a sua dívida levou sobre si todos os seus pecados você precisa crer nessa verdade você precisa crer que ele morreu você precisa crer que ele foi sepultado mas você precisa crer igualmente que ele ressuscitou de entre os mortos mas a condição também estabelece um elemento também essencial você precisa se arrepender dos seus pecados você precisa mudar de caminho você precisa voltar-se para Deus você precisa confessar a Deus os seus pecados você precisa se curvar diante dele e reconhecer que ele é senhor e que a partir de agora você vai viver para o seu inteiro agrado talvez você veio aqui nessa noite talvez você tem vida religiosa talvez você participa dos encontros da igreja mas talvez você ainda não sabe o que é ser amigo de Cristo quem sabe essa noite é a noite que será o divisor de águas é a noite que Deus está lhe concedendo a oportunidade para você se aproximar para você se achegar e usufruir daquilo que Cristo fez de uma vez por todas se este é o seu caso eu quero orar com você se esta é a sua situação e se é o desejo da tua alma eu quero pedir a Deus para nessa noite lhe conceder essa oportunidade que será o divisor de águas definitivamente da sua vida basta você onde você está dizer eu creio eu compreendi eu preciso dessa relação de amizade basta você onde você está se arrepender dos seus pecados confessar que Jesus é Senhor nessa noite e Deus vai lhe conceder vida e perdão e você nunca mais estará sozinho nessa vida Cristo será o teu amigo Cristo será o teu companheiro fiel protetor ajudador de todas as horas de todos os momentos eu quero orar com você nessa noite e convido você a se colocar em pé por gentileza eu quero orar com você